Paulo, boa noite, Cassiano, boa noite. Paulo, boa noite a todos, super educado. Paulo, boa noite. Cassiano, você pensa em fazer novos giros na carteira, por exemplo, dentro de um mesmo setor, Cirela e MRV subiram muito, mais do que Melny. Você pretende trocar? Então, vamos lá. Primeira coisa ali, faço alteração na carteira quando faz sentido, certo? O fato da Cirela e MRV ter subido muito, se você olhar o histórico mais para trás, a gente tem que parar de olhar o negócio com base nos últimos 15 dias, certo? Se você olhar o histórico mais para trás, você vai ver que Cirela e Melny e MRV subiram muito como consequência de uma queda absurdamente agressiva que não fazia qualquer sentido. Desculpa, minto. A MRV ainda baqueou ali, eu entendo a troca de posição. Agora Cirela fazia zero, zero de sentido, certo? Então, assim, a galera tem falado aí, ah, não sei o que, subiu 200%. Olha o caso da Mobley, certo? A Mobley subiu, estão tão apavorados com a subida da OceanPact, por exemplo, que está nos 5 e alguma coisa. A OceanPact caiu dos 11 até os 1 e 80 e poucos. Então, assim, se você desconsiderar isso, sim, a OceanPact subiu 300%. Mas se você levar isso em consideração, o que ela está fazendo, na verdade, é recobrando algum nível do preço que claramente não estava fazendo sentido. Então, assim, a ideia de trocar Cirela e MRV por Melnick supõe que eu sei que a Melnick vai começar a subir mais do que MRV e Cirela, o que é completamente chute, fora da casinha, bola de cristal, certo? É, volta a reforçar. Mas se é sensitiva, tá? Então, assim, eu evito fazer esse tipo de troca sem a operação estar maturando, por quê? Porque eu não tenho como dizer qual delas vai reagir, primeiro, certo? Essa temporalidade, não existe a forma de saber isso. É possível. E aconteceu aqui várias vezes no canal, exemplo disso, tem um vídeo da Multilaser, um BEM da Multilaser postado, falando justamente sobre a troca de um ativo pelo outro. De você pegar ali, tirar de Cirela, tirar de MRV e jogar em Melnick, Melnick continuar estacionada por mais seis meses e Cirela e MRV continuarem estourando de subir. E aí adiantou mudar? Ah, não, mas elas tinham subido muito. Não, mas estava errado, ponto. Não tinha base para fazer aquela mudança, porque você não consegue dizer a temporalidade da mudança, da evolução do preço. E aí, quando você, ao invés de estar diversificado, tenta trocar achando que você sabe o que vai acontecer com os próximos períodos e você não sabe, eu não sei, você não sabe, o João não sabe, a Carlinha não sabe, ninguém sabe. Você faz esse tipo de troca e aí você está fazendo o quê? Você está brincando de chutar com base em zero. Eu não sei qual é a evolução temporalizada do preço da Melnick, Cirela ou MRV. Eu gosto das operações, vejo como descontada. Tem elas na carteira. Se Cirela eventualmente bater num preço, que eu falo, daqui para frente é crescimento paulatino, orgânico, acho que não vale mais, aí eu estou liquidando ela, porque aquele ativo não vale mais a pena. Aí a troca tanto faz. Certo? Agora, nesse momento, assumir que não. Agora, a partir de agora, Cirela subiu muito, a partir de agora a Melnick vai sumir. Com base no quê? Com base no quê? Essa base não existe. Isso é a ideia que vende-se no mercado financeiro constantemente, é asneira atrás de asneira. Não existe essa base de que uma subiu demais, agora a outra vai subir. Não funciona assim. Você vai trocar e vai tomar raquetada na cabeça. Isso aconteceu aqui no canal várias vezes. Explicado. A última delas, eu fiz o vídeo do BM justamente para mostrar o que acontece quando tenta se trocar de ativo com base no não, agora é tal ativo que vai subir. Não tem como saber isso. Certo? E a gente não opera por chute aqui, porque chute, estava falando com o André Gustavo, o André Gustavo, o cara que malha comigo, que acompanha aqui o canal. A gente estava conversando na academia, eu estou tão maluco da cabeça que eu nem sei que dia foi, acho que foi domingo. A gente estava conversando na academia e tal, não sei o quê, comentando e tal, que tal cara e tal, ganhou bastante grana com um ativo aqui e tal. E eu falei assim, pois é, esse não acompanha o cara, mas essa é a questão, sabe? Esse é o problema. Porque ele estava falando, ganhou por um bom tempo aquele ativo e agora está tomando direto na cabeça. E eu falei, esse é o problema. Quando você opera com base em, abre aspas, análise técnica, quando você opera com base nesse tipo de coisa, de trocar ativo, porque um subiu demais, agora o outro vai subir, você eventualmente acerta, porque a percentual, a probabilidade de acerto existe. Certo? Você só não sabe qual é. É como eu vou dizer, vai chover amanhã. Pode ser que chove, pode ser que não. Mas eu não tenho a menor ideia e eu estou chutando completamente. Certo? Então assim, quando você faz na base desse tipo de coisa, é o que eu estava falando para o André, o problema é a falta de consistência que você tem. Certo? Agora você acerta uma e aí você começa a achar que você tem o dom de acertar as coisas, mas não tem. É completamente baseado em chute, esse tipo de coisa. Então não penso em trocar, alterar nada, antes que a operação mature. Nesse momento que a gente está vendo, próximo de maturar e queimando aos poucos, é Banco do Brasil que tem espaço aí para subir, mas está ali no momento de começar a reduzir posição. Tchau.